Boa noite galera, a ideia desse vídeo é dispensar o editor, então hoje eu vou dar uma volta com vocês pela cidade à noite Eu vou deixar apenas a trilha sonora de fundo, padrão do canal, e vou apresentar aí a cidade para vocês um pouco Hoje a ideia é sem editor, então vamos lá Estamos aqui passando pela Secretaria de Saúde, essa aqui é a rua da Secretaria de Saúde Vamos ver exatamente onde é a Secretaria de Saúde Vamos dar o fruto, a Secretaria de Saúde é mais pra frente, olha lá Vamos em Piraí, tá gente, eu não apresentei, então vamos em Piraí, é o quintal de casa, vamos em Piraí Vamos dar a volta noturna só para poder passear um pouco, olha aí a Secretaria de Saúde, como ela fica colorida à noite, é bem barato Tem uns LEDs aí que mudam de cor, capricharam na aparência Fica verde, fica azul, é bem barato Para cá a gente tem a Unidade de Saúde ali Temos um hospital lá na frente, a gente vai passar longe do hospital, né, por motivos óbvios Olha incomodado, olha, faz barulho Vou pegar um pouco de altitude aqui para poder até evitar esse tipo de problema Bem iluminada a cidade Ali você tem a Praça do Tuca Não é esse o nome oficial da praça, mas o pessoal conhece aqui com esse nome Tem uma plaquinha lá com o nome Hoje não tem o editor, o editor não vai botar para vocês Vamos lá, a ponte Estamos indo para o centro Mostrar a capelinha, mostrar a capelinha para vocês Ali a capelinha A capelinha era histórica, admitendo seus quebrados Bota aí o editor, não, não vai ter editor Vamos lá na capelinha Queria ficar muito bonita a noite, ela é bem iluminada Tá aí a capelinha histórica, vamos descer um pouquinho, dá para descer Aí está a capelinha Bem no topo da cidade Esse morro da capelinha, ele fica exatamente no meio da cidade Eu vou subir um pouquinho para vocês poderem notar isso Qualquer ponto que você esteja no centro, você vai sempre ver um lugar arborizado Que é esse morro aqui, que ele é rodeado de vegetação, você pode ver que é escuro É rodeado de vegetação À direita aqui você tem a estrada ali que o pessoal chama de picões Aí o picões é à direita e à esquerda ele está ao centro A capelinha está ali no meio Vou levantar aqui a visão Ali em cima a gente tem um cemitério O cemitério não é muito iluminado, aquelas luzes amarelas ali no cemitério Para cá a gente tem a Dutra Olha lá a Dutra Passando lá a Ambev, lá no fundo Olha a Ambev, olha lá Ambev Vamos voltando para o centro Ali é a Igreja Santana Igreja Matriz Tem uma igrejona, bonita, com meus torres Uma barata Ali é a praça, praça Santana Será que a gente consegue descer na praça sem ter um cemitério não? Vamos ver Vamos ver aqui a igreja Em cima da igreja Ih, ouve o sinal Ih, ouve o sinal Igreja Daqui a pouco vai dar RTH Ih, ouve o sinal Olha lá a praça Praça da Prefeitura Vamos tentar ir lá Dá um zoom aqui Ah não, aí vou ter que sair da tela cheia Então deixa Vou deixar na tela cheia porque hoje eu não vou gravar no cartão Vou ficar só com a captura de tela Como falei, sem edição Lá a rodoviária Ali é a Mata da Amador Tem a ponte da Mata da Amador Ponte bonita, ponte de ferro Um mato legal Morro do Cruzeiro e a Casa Amarela Opa, o sinal Morro do Cruzeiro à direita Essa parte escura aí é o Morro do Cruzeiro Ele é bem, tem bastante vegetação E as casas são do outro lado Então vai ter casas do lado de lá Essas luzes são as casas E tem um caminho que sobe Que é essa iluminação aí no meio da vegetação Aqui é a Mata da Amador Tem a área ali onde o pessoal A parte verde ali, né Deixa eu centralizar aqui pra ficar em evidência Aqui é ali que eu faço meus testes Faço os vídeos do Smart Track Que ali é uma área bem legal de voar Não tem muita gente Bastante espaço Embaixo da gente é o que eu vi Não dá pra ver o Rio à noite, né Mas ele tá ali Beirando essa Beirando aí, passando pela Beira Rio Beira Rio, essa última rua aí Também tá bem iluminada Olha a praça à noite, que bonita Prefeitura, esse quadradinho aí no meio Aí é a prefeitura A direita aqui fica a sala do empreendedor Naquela faixa de pedestre ali Um ventinho que gostoso É uma noite muito agradável É isso aí galera, esse é o vídeo Aqui é a saída de Piree que vai pra Dutra Vai a Dutra Vou dar o RTH aqui Vou vir de RTH Posso mexer o Gimbal, então a gente pode ir ver no caminho Deixar uma trilha sonora aí bacana TV de Tocin E pra ver nossas Kitsits voadoras galera Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau